Hoje no Fortnite nós iremos vencer sem matar ninguém Ih, vai ser meio difícil agora Peraí E por isso que acontecia, precisamos de um carro Vamos aqui pegar um escudo, né, pra nós se proteger Ih, já pegaram Não Isso é algo que realmente é meio difícil, né É meio impossível de isso acontecer Mas pelo menos em segundo eu fico Então agora nós temos que ir em busca de um escudo Eu posso bater, eu só não posso matar Eu não posso matar com carro, com arma, nada Eu não posso matar Eu posso me defender e bater Se eu matar, eu encerro o vídeo Bom, então agora é só dar um rolê E esperar o povo se matar lá Como vocês podem ver, não tem nenhuma arma comigo Tem só um jetpack E o kit Tentando eu vou ter que procurar o escudo Ah, ali embaixo Achamos Vamos lá Ah, peraí, não Ah Aê, povo Ih Aqui Pronto Nós já temos um escudo Agora é só se proteger e não morrer Agora é perto do nosso carro agora, né Aqui Graças a Deus não fui roubado Vambora Cadê o povo Eu quero ver o povo trestando Calma aí Ai, ai, aqui, aqui, aqui Ih, lá ele Deixa eu me abastecer Aqui Oh, peraí Aquilo é o que ali no centro Ah, o bagulho foi aberto Mas, no caso Isso é o que aqui, mano É um bagulho novo É do homem de ferro Aqui é o que, mano Tem gente aqui, velho O cara sendo correndo Olha As bagulhas de terra aqui Só que eu não posso pegar Olá Olha Come, come Draco Draco carrega 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 27 é fácil sobreviver ta ligado, não é algo difficile, só não pode agar o cara e tocar fica assim com stealth, tiver errado agora que eu tenho liberdade, posso pegar o carro dele e brincar um pouquinho Olha o quarto, deixa eu pegar o... Nossa... Ih, lá ele... AAAAAH Ih, não! Vamos abrir um choco... A Lamborghini... AAAAAH É o Tranks aqui... Olha, Tranks... É o Tranks... É o Tranks e é ratonimico... AAAAAH AAAAAH Eu não, velho... Frague no... I... AAAAAH Eu vou explodir... Carma... Estou deixando um posto... É sempre bom ficar perto de um posto... Que caso... Se caso o cara focar em você... Tu tem um posto e pode abastecer... Um carro elétrico... Hummm... Um carro elétrico... E o cara tá atirando em mim ainda... SPROID vomits Ahu! Ahu... Aua, que dafür é? читma... Não, 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 mas... Oрав até lá... O Acarel A, queémie não perdeu! Valeu! parldron... Acela... Nossa Eu coloco ele em cabo 1 3 2 Trata 5 Ah, o cara lagou na reserva, viado. Caramba, vem. Eu devolvo, eu devolvo, eu devolvo. Caramba aí, mano. Eu devolvo. Siga aquela Lamborghini aí por enquanto. Caralho, mano. O cara quer me matar. Mostra pra onde que eu vou. Vai pra cá. Caralho, mano. O cara segurou o pneu. Ah, não. Ah, não. Ah, o jeep, ele é. Pegar o jeep. Ah, não. Tem o cacto Vambora Segue o trem Eita caralho, quer ver o que capotar aqui? Meu Deus do céu Porra, velho Quatro Olha os caras Caramba, caramba, caramba Eu acho que Eu tenho que ficar aqui, velho De guarda Caralho, mano Eu não posso Eu não posso morrer Em terceiro Eu tenho que Só tem três pessoas Só tem eu e mais dois Olha o cara voando Pra ver se acha Ah, não Quer ver que ele vai soltar aquele O que é que ele vai soltar? Quem é que ele vai soltar? Caralho, caralho Run Amor, eu Eita porra! Eita porra! Caralho, caralho, caralho! Toma! Não, 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 não! Cadê o kit? Cadê o kit? Usa o kit, usa o kit, usa o kit! Caralho, 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 mano! O cara quer me matar! Porra, mano! Ali, ó! Ali, ó! Tem só eu aqui agora! Olha o cara, velho! Olha o cara me procurando! Achou! Vou levar na cara! O que aconteceu? O que aconteceu? O que acabou de acontecer aqui, velho? Sem matar ninguém! Do nada! Missão concluída! Eu sou bica demais, velho! Cê é louco!